Fala aí galera, beleza? Aqui é o Buzuba. Começar uma série nova no canal, uma série que eu tenho a oportunidade de trazer, uma série que eu sempre quis fazer também. Tive a oportunidade agora que esse jogo é um jogo clássico, um representante da Microsoft. Eu acho simplesmente um jogo fantástico. Eu já joguei o primeiro jogo, o Halo Combat Evolved, lá em 2007, se não me engano, há 13 anos atrás. Um baita jogo. Acredito que o 2 deve ser de igual qualidade. Até foi muito aclamado, né? Na época que ele ainda era jogado no primeiro Xbox. Primeiro Xbox, né? Um videogame em qual muitos brasileiros não tiveram a oportunidade de jogar e eu, por exemplo, não tive. Tenho esse desejo de ter esse console ainda. Mas agora eu tenho no computador. Lembrando pessoal que esse aqui é um mod, esse jogo. Ele tem uma modificação para ele poder rodar no Windows 10. E é um projeto que o pessoal leva com esse nome Cartographer, que o pessoal consegue jogar tanto a campanha quanto o online, né? Já que o online desse jogo foi descontinuado já tem bastante tempo. Ele é um mod porque, como é um jogo de Windows Vista, no Windows 10 ele não roda legal. Então, eu vou deixar no vídeo, na descrição do vídeo, vou deixar o link para quem tiver interesse de baixar e jogar, ter essa oportunidade de experimentar esse jogo. Então, dito isso, vamos começar a campanha agora. Nova campanha. O Herege. Vamos no normal mesmo, até porque eu nunca joguei esse jogo, né? O Herege. O Herege. O Herege. O Herege. O Herege. Você está em certeza? Sim, ele chama ele a pilar de órgãos. Por que não foi destruído com o resto da vida? Ele fliu, e nós fizemos a fire naquela planetária. E eu segui com todos os avanços do meu conjunto. Quando você primeiro viu a Hando, você foi blindado? Blinded? Paralysado? Dumbstruck? Não. Mas os humanos foram capazes de evadir seu corpo. Descubriu o reino da Hando, e desacrediado com seus próprios pedaços. Obrigado. Certamente você entende, que uma vez que o Parasite atacou... Há ordem na canção! Você foi certo para concentrar sua atenção sobre a Hando. Mas esse demôn foi o mestre de trabalho. Quando eu aprendi que o demôn foi isso... ... 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 Vou dar um rolezinho agora de bondinha... Os cara estão no século 27 e ainda anda de bondinha... E aqui galera, pelo que a gente pode ver, nós estamos orbitando a Terra, muito interessante, no começo ali da cutscene a gente pôde ver a Lua, olha se dá para ver ela aqui de novo, é, não dá não, vou acertar aqui a sensibilidade. E isso, é um pouco melhor. Seremos ovacionados aqui, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Comandante Miranda Keyes Comandante Miranda Keyes Comandante Miranda Keyes E agora que a gente começa mesmo O jogo Interessante pessoal Dá uma observada que Enquanto nós Éramos condecorados Os outros oficiais eram condecorados O Covenant Que era julgado, ele ia perdendo A sua armadura O que provavelmente representava O seu status Na hierarquia militar Daquela raça Bem legal o contraste que fizeram aqui Estou bastante empolgado De jogar esse jogo Porque é um jogo que eu queria jogar Muito tempo Muito tempo E agora consegui a oportunidade Vamos aproveitar Fazer uma Uma série aqui Compartilhar Com vocês Porque é uma coisa que é legal É um jogo que eu sempre gostei Um jogo que eu sempre quis jogar mais E independente de De clubismo De famboiolismo Qualquer coisa Com ismo Independente É bom aproveitar Porque Porque tem jogo legal em toda plataforma Jogo legal em toda plataforma Ah, então você está vindo Pelas minhas costas Esquentou o cabeçote da minha Morre 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 Opa Deu uma alagadinha Morreu Bem morto Bem morto Fica aí Tranquilo Bem tranquilo Bom pessoal Devem estar vendo que o gráfico Não é lá Aquelas coisas Até porque Esse jogo é bem antigo Se eu não me engano A versão do primeiro Xbox Era de 2004 2005 Uma coisa assim Essa de computador Ser um pouco mais tarde Mas ainda assim Não mudou muita coisa E lembrando que Como nós vamos ter o remaster Desse jogo Se eu não me engano Esse ano ainda Se Não atrasar Devido a pandemia Já vale a pena Que a gente vai Conhecendo o jogo Deve ter uma oportunidade De jogar também No Xbox O remaster Desse jogo Eu vou trazer pra vocês Caso contrário Paciência Opa Desculpa Que uma arma Que arma Ah tá Te peguei Te peguei Grandão Opa Quase que fui pegando Morrei 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 Aí Bem morto Bem morto Dá essa arma Você também Você também Porque aqui Rapaz Eu sou Esparta Esparta Tá ligado Não é qualquer coisa não Ô cara Foi mal É Acabei assustando Né Tá no Meio de guerra Né A gente acaba levando um susto Em outro Né Normal Mas vamos Vamos levar Esparta Pessoal Não E não Dá costinha Cara Costinha Que coisa feia Isso não é legal Não Não Dá sua arma Aqui Tá atirando Em quem Cara Ah tá Tá um safado Aqui Tá morto Preciso de uma granada Cara Granada Granada Quem tem granada Pra me dar Bom Pra quem não sabe Também A desenvolvedora Desse jogo No passado Era a Band A mesma Que hoje Faz o Destiny Destiny 1 Destiny 2 Uma baita Produtora Jogo Excelente Não tem Nem o que O que dizer Quanto a qualidade Que era empregado Nos jogos Desde aquela época É Aparentemente Tá tudo certo Olha Olha Cara Para a idade Desse jogo Até que É Bem Bem Feito Eu Desenho Impressionado Trilha sonora Também Por enquanto Nada mal Mas Tô mais ansioso Pra ver Ainda O remaster Ah rapaz Achei que você Tava morto Seu tava agachadinho Aí Morrei Vai E o cara Tá mal Bom pessoal Dá pra ver Que como Um jogo Antigo Não tinha Muito uso Do comando Que nós vemos Hoje em dia Que é Usar aquela Mira Da arma Apenas Uma ou outra Arma Tem Geralmente As que tem Scope Que naquela época Não era muito Não era muito comum Esse Comando Dos jogos de tiro Na indústria Então Então nesse jogo Só vamos ver isso Em sniper Ou Como nesse rifle Aqui que eu tenho Que ele é uma arma De Médio alcance Credito Né Safadinho Acho Ficou vivo Morre Morreu Tá morrido Aí Bem matado Opa Mais granadas E o que tem Nem em cima Bom galera É aquela É aquela mulherzinha Que nós vimos Lá no começo Todo mundo Conhece ela Cara Assistente Pessoal Do Windows 10 Acho que pouca gente usa Mas todo mundo tem ela No seu computador É a Cortana Primeira vez que ela apareceu Obviamente No Primeiro jogo da franquia Opa Cara Tô sumindo Se esquivou Isso mesmo Cara Um invisível Ah Morreu Caraca Outro Rapaz O bicho Não morre Moço O pior Que essa arminha Ainda esquenta Parece a arma Do Star Wars Eu gosto Muito De ficção Científica Os caras Que de boa Nem me perceberam Nem eu percebi Eles Toma aí Toma essa granada Na canela Toma Rapaz Bonita Essa foi legal Essa foi legal Mas gostei Troca ou não troca Por uma dose Hein Pegar essa dose Aqui Pode ser que ela Seja útil As patetinhas Toma na cara Olha os terminadores futuros Vamos usar a granada Porque no começo De jogo Sempre tem bastante munição Não Não vai ficar sem Acredito Opa Cego Meu Deus do céu Tiro desse não era pra errar não Parece que tem alguém Aqui em cima Tem mesmo Bela granada Bela granada Rapaz Assim Tô jogando Sabe o que Doom A dúvida aqui Me lembrou Doom Morreu Otário Opa Tem outro otário Sério Sério mesmo Parece muito Com a Shotgun do Doom Outro clássico Né Condomizado nas balas Não morreu Valeu Ajudou pra caramba Perdão Tosse Tosse Meio chata Vamos por aqui Deve ser por aqui É por aqui mesmo As físicas funcionam melhor Do que eu imaginava Percebam que Apesar da idade O jogo É bem feito É um jogo bem feito Não dá pra reclamar Em questão de qualidade gráfica Sonora Tá tirando Tá tirando Tá tirando o quê Tchul Ocho Tá doido Tá loucão Consegui o bonde Não dá pra reclamar E aí É um monte de coisa É um monte de coisa É um monte de coisa Fogo amigo, às vezes acontece, não deve ser por ali, não. Ah, é por aqui, ó. Gouve-nos diferenciado aqui. Ai. Volta, escudo, volta, volta, volta. Esse cara aqui é chato, hein. Ou morreu. O outro, cara, tá voando. Vou andando, né. Tá em cima aqui do negócio. Morreu. Safado. Fica trocando de arma, pessoal, porque... Acaba rápido o município aqui. Acaba bem rápido. E como não recupera, né, passando por cima de outra... Tem que ficar trocando. Toma na boca. Tem outro? Tem outro não. Mais um tipo de inimigo. Estranho, rapaz. Parece aqueles insetos do Resident Evil 4. Tá morto? Ah, agora morreu. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, bicho escroto. Morre. Morre. Que bicho estranho, cara. Que bicho estranho. Tá respondendo ali uma mensagenzinha no celular. Tô de volta. Ainda bem que ele dropou. Caraca, o gameplay desse jogo é muito boa. Muito gostoso jogar. Tu responde muito bem. Tchau, pessoal. Vamos lá. Vamos ter sério. Vamos ter sério o negócio. É, eu gosto bastante de ficção científica. Cenários, assim. Acabo perdendo bastante tempo de campanha só observando o cenário. Acho que faz parte também, né? Faz parte dos jogos que, querendo ou não, o videogame também é arte, cara. Cadê o rifle, cadê o rifle? Ah, quase morrendo nessa brincadeira. Ah, quase morrendo nessa brincadeira. Ah, mas estão mortos. Ah, mas estão mortos. Não tememanja nessa parte. Não tem... Sobe e desce desse negócio. Não tem um treco esquisito. Não entendi o cenário. É nada. Que isso aí leva chumbo Acabou que não saiu ninguém, eu que tive que entrar Oxi Não é que interessante? Mas se eu tive, tem pernas já nesse jogo Opa, morreu Ai Tomar cuidado com aquele cara lá no fundo que Essa arminha dele parece boba, mas Tá perigosa, cara Ela persegue o alvo E ele parece que tá usando duas ainda Uma coisa interessante que nesse jogo Que não tinha no primeiro É que tem a possibilidade de se usar duas armas, uma em cada mão O primeiro da franquia não tinha como E vamos lá, será que a gente chegou ao final? O primeiro da franquia não tinha que ter sido I'm in position e ready for immediate assault Negative, Commander Not against a ship that size Not on your own Permission to leave the station For what purpose, Master Chief? Cominant that damn bomb Permission grant Eeeeh, Master Chief Ocani I know what you're thinking And it's crazy So, stay here Unfortunately for us both I like crazy I like crazy Just one question What did you miss? What if you miss? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto